Essa aqui é a obra que estão fazendo aqui, onde ficava uma parte da feira hippie, aí pra quem anda aqui sabe, do lado do shopping aqui, da rodoviária ali, certo? E é isso aí, tudo tá movimentando direitos, tá voltando o movimento, bem Deus, tá tudo certo, mais rápido possível. E hoje estamos aqui fazendo aqui uma meia-dia também, né? Graças a Deus pra poder sair desse negócio só em casa aí. Estamos andando aqui onde não tem ninguém, é claro, não estamos chegando perto de ninguém. E vamos que vamos, a vida que segue. Compartilha o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal, isso é muito importante pra nós, certo? Vamos gravar aqui um pouco da obra aqui. Olha a obrazinha aqui do lado da 44 aqui. Tem as pessoas trabalhando aqui, parece? Deixa eu ver. Não sei se você pode precisar dessa bosta. Pode não, ela tá lá. 44 que ali, certo? Vamos lá. E aqui é a obra. A obra da feira tá ficando bonita. Top, top, top mesmo. A obrazinha no top. Vamos sair fora porque tem agente ali, não sei se pode gravar, hein? O estacionamento 44. Quem anda aqui sabe onde é, onde que é. A obra do Choc Galo tá embarcado lá na frente. O movimento tá feio, a coisa. Mas vai dar tudo certo. Bem, Deus, Deus abençoar. Logo, logo, abre tudo. Compartilha o vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante pra nós. Não cansa de falar isso e se inscreva no canal. Olha a obra aí. Aqui é o comecinho 44. Pra quem sabe aí o que conhece, saindo o que é aqui. E aqui é a obra da feira. Da praça aqui da feira. Olha a da feira aí, quer dizer. Lá da praça do trabalhador. Certo? E aqui é 44, vazia, meu Deus do céu. Vazia, vazia. Ali é o shopping de água na frente. Uma obra que a gente tem ali também, vai embarcar também, parada. Aqui é o comecinho da 44, primeira rua que vem. Do lado, a gente tá sendo a 44. Sai pra fazer caminhada, aproveita e grava alguns vídeos também, que eu tô em casa também, parado. Como diz ali, tem que parar depois, nós paramos também. A empresa parou, então vamos gravar vídeo e postar. E compartilhar muito aí nesse canal, tá gente? Isso que eu tô pra ajudar. Eu comecinho com a 44, fiquei voltando até a nossa independência ali. Eu tô gravando aqui também, tá gente? Deixa eu gravar aqui também. Tudo fechado mesmo. Tudo embarcado. E aqui é o japonês lá. Eu chamo de japonês, não sei como é que eu não vou falar disso. De... Delipo Takadista. Delipo Takadista. Tudo fechado também. Aqui. Aqui, ali pro lado. A polícia da igreja ali. É a alva do chaco de alho que tá parada também. Certo? E agora eu tô certo, quem vê? Isso acaba por mim. Desce o funcionamento ali. Vamos lá. Eu comecinho da polícia de 4. Alguns carros na rua. O movimento até que tá bom. Mas porém, o começo não abriu nada. Aí o movimento é tudo, é o começo. E deu ruim, né? Vamos lá. Quando se gravar, fica muito escuro.